Olá, hoje 30 de 3 de 2020, isso mesmo, na segunda-feira. Você deve estar achando estranho, você sempre em casa e a Tia Ana agora está na casa dela. A partir de hoje as nossas aulas serão assim, através de videoaula. Você ficará na sua casa e a Tia Ana na casa dela. E vocês terão todo o acompanhamento da Tia Ana, mesmo sendo distante. Então vamos lá, pegue o material que as nossas aulas irão começar. Hum, vocês achavam que a Tia Ana tinha esquecido, né? Vocês estão fazendo a higienização direitinho, lavando as mãos com sabão e passando álcool em gel. Se cada qual fazer a sua parte, logo, logo estaremos juntos para darmos aquele abraço. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A agenda continua, você escreveu direitinho no seu caderno, com a pequena mudança. Aqui na atividade para casa eu coloquei a atividade proposta. Ó, português, página, livro 1, página 87 e 88 que será a aplicação. E matemática, página, página 120 a 122 no livro 2, que é a aplicação. Hoje não terá atividade proposta de português, somente de matemática na página 123, 124 no livro 2. No momento agora nós vamos trabalhar com o livro 1 na página 87 e 88. Então vamos à leitura. Produção de texto instrucional, brincando com a imaginação. Lina se fantasiou para fazer uma receita do livro da Bruxa Catá. Leia a receita que ela fez. Poção terrível da Bruxa. Lembrando que já estudamos sobre texto instrucional, a bula de um remédio, a receita de um bolo, a receita de um milkshake. Então vamos lá. Vamos ler a leitura? Poção terrível de Bruxa. Olha os ingredientes. Uma cabeça de gafanhoto, um rabo de porco, um dente de leão, um pé de bode, duas asas de morcego. Modo de preparar. Cozinhe o caldeirão por 38 horas. Deixe secar ao sol até virar pó. Modo de usar. Todo texto instrucional segue direitinho como preparar e o modo de usar. Misture o pó na sopa, no chá ou no suco. Depois sirva a poção e veremos o que vai dar essa terrível poção. Após a leitura da poção terrível da Bruxa, então vamos para o exercício de aplicação. Imagine que você e um colega tenham entrado no castelo da Bruxa Tatá. Sem que ela soubesse. Enquanto você via se a Bruxa tinha saído, seu colega experimentou a poção dela. Hum, vamos ver o que aconteceu. Agora é sua vez de fazer uma pequena poção. Escreva nas linhas a seguir o que aconteceu com ele. O que você imagina que aconteceu com o seu colega após experimentar a poção da Bruxa. Você tem que perceber que essa poção era uma poção que ele iria acontecer algo mágico. Algo tcham! Vamos ver? Use a sua imaginação. Escreva um pequeno texto. Observando que, para iniciar todo o texto, você tem que colocar um dedinho, iniciando com letra maiúscula. Você já escreveu o que aconteceu com ele? O efeito da poção felizmente passou. Antes de ir embora, você e seu colega resolvem modificar a receita da Bruxa para que mais ninguém sinta os efeitos da poção. Vocês arrancaram a página do livro da Bruxa e escreveram uma nova receita. Vamos registrá-la nas linhas a seguir. Lembrando que, nessas quatro linhas, você vai colocar os ingredientes. E logo a seguir, você vai escrever o modo de fazer a poção. Primeiramente, esse ingrediente e como você vai proceder para que a poção fique perfeita. Assim que terminaram a poção, você e seu colega saíram correndo do castelo da Bruxa. Mas, no meio do caminho, você encontraram com ela. Escreva nas linhas a seguir o que aconteceu depois que vocês encontraram a Bruxa. Utilize essas quatro linhas aqui para você registrar o que aconteceu após vocês encontrarem com ela. Olha, você já escreveu como seu amigo ficou após provar a poção da Bruxa. Logo em seguida, vocês irão fazer a poção. Capriche na letra, observando tudo que já foi trabalhado na sala de aula. Pantuação, iniciar com letra maiúscula e caprichar na letra. Pois, quando nós retornarmos, vou ouvir cada poção de cada um. Ou melhor, se você quiser registrar, se resiste que a Tiana vai estar acompanhando direitinho.